E quando se trata da palavra sagrada, Francisco é somente muita receptividade e criatividade. Ele é mutabilidade, ele é chão lunar que deixa filtrar a potência do sol. Em Francisco, a existência permanece constantemente acesa pela luminosidade do Evangelho. E junto com Clara de Assis, ele se faz reflexo espelhado da luz divina. Francisco e Clara, eles são esposo e esposa do Logos, isso é, da comunicação divina. E com simplicidade intuitiva, eles realmente unem a comunicação divina com a compreensão humana. A palavra não é apenas lida ou ouvida, mas é a fala de uma conversa caseira com o humano. Luz ofertada, luz recebida. E é muito bom aprender a adequar a palavra no quadro do cotidiano. Faz bem para o ser, faz bem para o intelecto, faz bem para o espiritual, faz bem para o corporal. Presépio franciscano tem isso. A natureza humana e divina encontram um lugar em tudo aquilo que se apresenta. A luz que vem do alto, entra na poeira da estrada e faz tudo mais transparente. Às vezes, a palavra pregada, teologada, estudada, ela esconde demais, de um modo opaco, aquilo que pode ser representado em detalhes de vida. Deus se dá em pedaços de inteireza, porque tem hora que ele é pão, tem hora que ele é versículo, ele sabe ser migalhas para saciar a fome de muitos. E estas migalhas se transformam em centelhas da energia divina que trabalha sobre nós e nos recria. Então, o presépio refaz o Gênesis, mostrando como a palavra faz tudo ser, novamente, uma bela e nova e boa notícia. Francisco de Assis não conhece a palavra que não seja um encontro pessoal. Ele não lê a palavra, mas ele faz um encontro de intensa intimidade, uma união transformadora, sabe, de esfregar corpo, mente, alma e coração na Escritura Sagrada. Ele aprendeu as perfeições divinas com as perfeições do natural.